Este é o Arroios em Formação, com Cristina Morgado. Boa tarde. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Língua Materna. A Embaixada da República Popular do Bangladesh assinalou uma vez mais a data no Jardim Brancampo Freire, junto ao Memorial dos Mártires do Movimento da Língua Materna, na presença do embaixador daquele país e da presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. Foi inaugurada ontem a exposição de trabalhos dos ateliês de artes do projeto de envelhecimento ativo e saudável na Galeria Monumental. Professores, alunos e a presidente da Junta, Margarida Martins, marcaram presença na abertura. A exposição está patente nesta galeria até à próxima sexta-feira. Esta é uma exposição que está a decorrer aqui na Galeria Monumental, no Campo Mártires da Pátria. Estão aqui expostos todos os trabalhos dos nossos idosos, que participam das nossas atividades, desde pintura, arraiolos, ateliê criativa e pintura matérica. É importante que os alunos vejam, sintam o reconhecimento deles. Aqui, essas telas não são minhas, nenhuma, todas feitas pelos meus alunos. Então, isso é muito importante para eles se sentem motivados a continuar a aprender outras coisas. O meu trabalho é aquela natureza morta com a jarra e as maçãs, que estão ali. Inicialmente, por proposta do professor, para pintar as transparências do vidro. E como é que se sente ter aqui o seu trabalho exposto nesta galeria em Arroios? Como é que é? Ah, é muito bom. Devemos continuar a fazer isto, porque é um incentivo muito importante. Muito bom. Isto já agradeço, portanto, à Galeria Monumental e à Junta de Freguesia de divulgar estes trabalhos que desenvolvemos ao longo destas aulas. E, pronto, é muito importante reconhecer o trabalho desenvolvido. Nunca pensei muito em expor, sou sincera. Mas o expor é importante, porque a gente abre o nosso trabalho à opinião dos outros e pode melhorar muito. E sai daquele conforto de não mostrar nada a ninguém, só aos amigos ou lá em casa, percebe? Acho que é importante. É importante isso. Gosto muito do ambiente que se vive neste tipo de... O ambiente humano. Acho muito interessante, para além de ficar fascinada como é que as pessoas, todas elas têm uma... Além da técnica, obviamente, e do trabalho que devem ter desenvolvido, uma visão sobre o mundo e sobre o que nos rodeia tão bonita. A exposição vai decorrer até esta sexta-feira, entre as 10h e a 1h, e depois da parte da tarde, das 2h e as 4h30. Qualquer pessoa pode vir ver os trabalhos, pode apreciar, pode saber mais informações acerca das nossas atividades. E desejamos que seja uma boa exposição aqui para a freguesia. Tem ideias para um negócio? O programa Lisboa Consigo, da Câmara Municipal de Lisboa, tem como objetivo apoiar a criação de pequenos empreendimentos. Para participar, deve enviar o e-mail para o endereço em rodapé. A sessão de apresentação deste novo programa vai realizar-se na próxima segunda-feira, na sala de concursos, no edifício central do Campo Grande, às 15h. A Biblioteca São Lázaro vai dar início a um círculo de meditação. As sessões orientadas por Rui Faustino vão decorrer todas as quartas-feiras, às 19h, a partir de dia 28 de fevereiro. A iniciativa dirige-se a adultos e a entrada é livre. No dia 28 de fevereiro, a partir das 19h, vai iniciar-se na Biblioteca de São Lázaro uma nova atividade, que é um círculo de meditação. É dedicado ao público adulto e é um espaço onde convidamos todas as pessoas a virem relaxar, a virem libertar-se dos pensamentos negativos do dia a dia, a aprenderem a respirar, a aprenderem a relaxar. Esta iniciativa é de entrada gratuita, não necessita qualquer inscrição. E convidamos todos os que queiram vir experimentar a virem no dia 28, a partir das 19h. O registro e licenciamento de cães e gatos na Junta de Freguesia de Arroios é gratuito. A medida visa facilitar o registro e licenciamento de animais domésticos com isenção do pagamento de taxas. Pode registrar e licenciar animais em qualquer altura do ano nos polos de atendimento da Junta de Freguesia. O registro e a licença dos animais na Junta de Freguesia de Arroios que é gratuita. Os únicos que não são gratuitos é o cão de caça e os cães para fins económicos. A documentação base para registrar o seu animal é o cartão de cidadão do dono e o registro sanitário, portanto o botão sanitário do animal, ou seja, terá que ter sempre a vacina antirrábica em dia. O registro do animal é feito uma vez, única, uma única vez. A licença é tirada anualmente, sempre após a vacina da raiva, porque mesmo para licenciar todos os anos tem que ter sempre a vacina da raiva em dia. Dependentemente de cada categoria que há, serão necessários outros requisitos. Pelo que aconselhamos que se desloque a um polo da Junta ou tente de telefonar para saber quais os elementos necessários para as outras categorias. Pode ser feito em qualquer polo da Junta de Arroios. Portanto, apelamos a que, caso não tenha o seu animal registrado, que o faça o mais rápido possível. Vai ver que não custa nada. As bicicletas giras já conquistaram a população da freguesia. O Saldanha é a primeira estação em arroios desta rede de bicicletas partilhadas da NML. Seja para trabalhar ou passear, esta é uma alternativa cada vez mais procurada para circular na cidade de Lisboa. Consulte o site em rodapé para conhecer as várias estações existentes. Eu já o uso desde que ele começou, a sério. Ou seja, todo o mês de dezembro eu o utilizei. Só não o utilizei uma vez porque estava a chover. E aí tive que reger ao metro, como habitualmente. Mas é uma boa alternativa e uso todos os dias para ir e voltar do trabalho. O que é que acha da freguesia de arroios fazer parte já deste projeto? Para mim é ótimo, mas tendo em conta que faz parte do coração da cidade, digamos assim. É uma das artérias principais. Mas acho que faz todo o sentido estar servida deste serviço. Muito simpático e dá para a gente andar aqui divertido na cidade. É uma alternativa muito mais amiga do ambiente? Muito mais, sem dúvida. Só é menos amiga do que andar a pé, mas é muito agradável. A Fundação Aga Khan tem abertas as inscrições para um programa de atribuição de bolsas de estudo para pessoas de várias nacionalidades estrangeiras. As candidaturas para a edição de 2018-2019 decorrem até dia 30 de março. Os formulários de candidatura e mais informações devem ser solicitados através do e-mail. Chegamos assim ao final de mais um Arroios e Informação. Fique desse lado na companhia da Arroios TV e tenham-me boa tarde. Fique desse lado na companhia da Arroios TV e tem um programa de atribuição. Fique desse lado na companhia da Arroios. Obrigado.